. 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 Que beleza! Eu não preciso, patroa! Não preciso não! Tá aqui o troco! Eu não quero não! Eu não quero, minha filha! Fique! Mas patroa, eu não posso aceitar! Fique o troco! Minha filha! Fique pra você! Você é tão honesto! Eu trabalho aqui o dia todinho! Fique, minha filha! É uma lixaria! Mas patroa! Por que a senhora não quer esse troco? Ah! Fique! Fique! Fique!